Olá, meus amados e minhas amadas! Sejam muito bem-vindos a mais um momento terapêutico. Momento onde nós trazemos dicas, sugestões, pra quê? Pra que você possa aí utilizar na sua vida, no seu dia a dia, pra que você possa prestar atenção, né? Nas coisas que você está a seu alcance, que você pode fazer pra se cuidar, pra se amar, pra se preservar, pra se respeitar, né? Veja, é muito interessante que tem algumas coisas que são tão antigas, as avós já falavam, as mães falavam, né? E a gente nem sempre se dá conta de qual a importância disso, né? Então vamos falar um pouquinho hoje de nós, mulheres, né? E da nossa menstruação. A menstruação, gente, é uma coisa tão, tão, tão abençoada, tão maravilhosa, né? Porque ela representa o fechamento de um ciclo, em que nós nos preparamos aí para sermos mães, né? A gente querendo ou não, o nosso corpo se prepara todo mês para esse movimento. E aí, quando não há fecundação, não tem um óvulo ali preso, né? Nós então desperdiçamos, né? Nós eliminamos toda aquela camada de proteção, nutrientes e cuidados que foi construída em nosso útero para receber a vida, não é isso? É importante entender que todo este preparo demanda uma energia. E a eliminação é como se fosse o início de um novo ciclo, de uma renovação, né? Então, a menstruação em si, ela ainda é um sangue saudável que está saindo de ti. E a gente precisa fazer com que este sangue, ele saia todinho e que ele tenha este aspecto saudável. Quando ele não tem este aspecto saudável, a gente pode pensar aí em estagnações, em algumas complicaçõezinhas, né? Que é interessante a gente falar com o nosso ginecologista ou a nossa ginecologista e também pensar na nossa alimentação, no nosso ritmo de vida, no nosso estilo de vida, né? Por exemplo, vou falar de mim, e aí vocês prestem atenção em vocês. Eu, se às vésperas da minha menstruação, os 15 dias antes, eu tomar friagem, né? Um golpe de vento frio, eu vou ter dor lombar, entendeu? Eu vou ter incômodo ali. A minha menstruação vai ser mais acentuada, não é isso? Então, o que a gente precisa prestar atenção? Por que será que as nossas avós, mães falavam pra gente não resfriar o corpo, não lavar a cabeça naquele período ou pra gente não tomar friagem? Porque realmente o nosso corpo vai aquecer muito e esse golpe, esse choque térmico pode fazer mal pra nós mesmo. Então, tá, não é que você não possa lavar, mas poxa vida, se você já vai ter cólica, se você já vai ter dor, né? Já vai ter um desconforto, se você já sofre disso, Então, pensa, será que compensa eu lavar meu cabelo, aí depois eu tacar um secador de cabelo e mais, não, não, não? Pensa a agressão do vento, a agressão ali da água, né? Então, vamos pensar nessas questões? Parece bobagem, mas a gente precisa pensar nisso. E aí, pensar como que a gente pode fazer, né? Tem um óleo essencial chamado gerânio. Esse óleo essencial, ele é maravilhoso pra mulher em todas as fases da vida dela, né? Então, se a gente estiver aí com um desconforto, vale tentar pegar o óleo essencial de gerânio, né? Colocar ali duas gotinhas numa colherzinha de chá de óleo de coco e fazer uma massagenzinha no nosso tornozelo, né? Principalmente na parte posterior ali, né? Onde tem o famoso tendão de Aquiles, né? Bem ali naquela partezinha. Então, a gente vai ali, faz uma massagenzinha, né? Pra melhorar os desconfortos, né? Vale aí procurar um terapeuta holístico, um acupunturista, fazer acupuntura, auriculoterapia, que também ajuda bastante. Tomar chazinho de canela, né? Eu tomava quando era criança e me era tão bom, né? Criança, já menstruando, um pouquinho adolescente, né? Eu tomava leite com açúcar queimado e canela. Nossa! Mas aquilo era um santo remédio pra um monte de coisa que minha mãe me dava, né? Desde a tristezinha até as cólicas menstruais. Então, vale colocar uma compressa de água quente no útero se está sentindo desconforto, mas não vale dar choque térmico. Preserve-se, cuide, né? Tenha amor e paciência para com você. Algumas mulheres, neste período, olha que louco, elas têm aí um rendimento melhor de atividades e atuações. Mas isso não quer dizer que seja todas nós. Tem mulheres que realmente padecem muito neste período e tem outras mulheres que não. Mas de toda forma, você padecendo ou não, respeitar o nosso corpo e este momento de reiniciar é sempre uma bênção. Tá bom, minhas amadas? Hoje, de modo especial, as amadas, né? E os amados que têm aí suas namoradas e irmãs, né? Pessoas queridas que passam por este momento, tenha paciência, tá bom? Tenha paciência que nós superamos essa dificuldade. Se você tiver paciência, um bom jogo de cintura, tudo acaba bem, tá bem? Então, um beijo grande no coração. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixe aí o seu joinha, o seu curtir, compartilhe com os amigos, traga suas ideias e sugestões sobre o que você gostaria de falar. A gente troca junto, tá bom? Beijo grande no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, amados. Tchau, tchau, tchau.